Sim, foi acima da minha expectativa. Nós conversamos ontem, eu e ele, o Ricardo e o Fábio, não foi, mas a gente tinha essa sintonia, de a partir dos primeiros 45 minutos a gente começar a monitorar, porque a gente consegue perceber quando o atleta pensa, mas não consegue executar. Vocês também percebem. E ele conseguia pensar e executar. Então ia passando o tempo e ele me surpreendeu, me surpreendeu. Vou resumir, na medida que o jogo foi chegando no final do jogo, ele produzia cada vez mais. Porque ele consegue manter o jogador leve, que mantém a técnica leve, com espaços que acabam surgindo maiores. Também no futebol internacional. Eu vi o regresso do Neymar, o melhor do Neymar jogando. Isso é muito bom para o futebol. E é muito bom também para nós, que nos permitiu analisar bem onde estamos para os próximos partidos contra o Brasil e a Argentina na Copa América e também na qualificação. Quando anotas a um equipe como o Brasil, de grandes, é sempre a alegria mais grande. Então, acho que contento. Depois, me acabam de dar um dado, que ninguém havia marcado dois goles a Brasil, colombiano. Então, seguramente, seguramente. Então, contento por isso e com ganas de seguir trabalhando e conseguir mais coisas. Eu acho que foi um grande partido frente a um grande rival como o Brasil, porque nunca é fácil enfrentá-los. Mas, bem, pudimos contra-restá-los muito bem. E acho que pudimos, por aí, ter muito mais ordem, porque quando fomos, digamos, adelante no marcador era ter ainda mais disciplina, porque temos que aprender um pouco de isso e seguir crescendo.